Quando o Gutenberg virou o editor padrão do WordPress e abandonou aquele editor clássico, um monte de gente, um monte de usuário de WP, um monte de desenvolvedor que trabalhava com o WordPress reclamou. Mas olha, essa foi a melhor escolha que a galera responsável pelo WordPress fez, e eu vou te mostrar isso nesse vídeo. Fala, techer! Hoje eu quero apresentar para vocês um plugin que deixa o Gutenberg, o editor do WordPress, muito mais completo. Ele adiciona alguns blocos ali na interface para você criar layouts completos. Então imagina, com o Gutenberg e com o plugin Ultimate Blocks, você pode criar praticamente qualquer tipo de página, ou se você quiser expandir isso, qualquer tipo de site baseado no WordPress. E vocês vão ver que o Ultimate Blocks, que é um plugin grátis que você instala no WordPress, é sensacional. Ele deixa o editor ali, o Gutenberg, muito mais completo. E vocês vão ver que ele é demais. Eu gosto, estou utilizando e recomendo para você, meu amigo e minha amiga techer. Eu tenho aqui um WordPress instalado, limpinho, bonitinho, que eu instalei só para a gente ver este Ultimate Gutenberg Blocks. Olha o Ultimate Blocks, que fica mais fácil para a gente lembrar o nome. Aqui no WordPress é o seguinte, você vai criar um post, então eu vou adicionar um novo aqui, só de exemplo. Isso aí vocês já devem estar cansados de saber como fazer. Ele é, esse aqui é o editor, o Gutenberg, que é das últimas versões do WP. Ele saiu, ele abandonou o editor clássico e agora ele é assim. E ele tem um recurso aqui que é bem interessante, que você pode acessar por este botão aqui, ou por este outro botãozinho aqui também. Que é um maisinho, que é o quê? Adicionar bloco, que são os famosos blocos do Gutenberg. E olha só que legal, você tem aqui blocos de parágrafo, então você pode adicionar um parágrafo, um título. Você pode adicionar uma imagem, uma galeria de imagens, um podcast, um MP3. Você tem como mudar também um pouquinho da aparência, então você pode adicionar um botão e esse botão você cria uma ação, uma ação qualquer aí que você queira, um botão de ação. Opa, mas está difícil aqui, hein? Agora sim, você cria um botão de ação e esse botão é um link que vai te levar para algum lugar. E você tem outros blocos que você também pode adicionar na sua página, ou no seu post, ou até mesmo na sua home, para deixar ela toda personalizada. De repente você instala um tema daquele em branco, que é o esqueleto, e daí você monta os bloquinhos do jeito que você quiser. Porque ele tem shortcode, então você consegue pegar um post, ou os últimos posts, e colocar onde você quiser. Você consegue colocar um widget, você consegue colocar uma página estática e depois personalizar ela. Enfim, o Gutenberg e seus blocos podem e deixam você fazer isso. E é demais, é sensacional. É como se você tivesse ali um editor de tema, um construtor de tema, só que já fazendo parte do próprio WordPress. Por isso que o Gutenberg é sensacional, como eu falei lá na abertura. E aqui nos blocos você tem um monte de coisa. Você consegue colocar um Twitter, então você coloca ali os seus últimos posts, você incorpora um post do Twitter. Você tem também aqui uma opção rápida, ou aqui em cima do botãozinho você traz todos os blocos disponíveis. E com o WordPress, no padrão, ele já vem com um monte de coisa. Mas agora eu quero te mostrar como você deixa estes blocos ainda mais completos. Como você consegue ampliar os recursos disponíveis aqui no padrão do Gutenberg. Essa aqui é a página oficial do plugin Ultimate Gutenberg Blocks, que são os blocos adicionais de conteúdo que você pode colocar dentro do editor do WordPress. Aqui no site ele te dá várias informações, é legal que você depois acesse, veja como funciona. Mas também usar é super tranquilo, a gente já vai ver já já. Mas é interessante que você acesse o site oficial do plugin, só para ler a documentação e entender como este plugin é sensacional e é legal de você utilizar. Então o link vai estar aí na descrição. Aqui no site você tem um exemplo de como tudo funciona, você tem alguns templates que eles indicam para você usar como um padrão ou como um início ali do seu projeto. E olha só que legal, eles mostram que você pode criar um site, um layout completo, utilizando o WordPress e o Gutenberg e seus blocos, com a ajuda deste plugin. Então esses temas aqui são temas brancos, em branco, aqueles esqueletos, onde você monta o conteúdo do jeito que você quiser. E tudo isso através do uso de um plugin que já usa um recurso padrão do WordPress, que é o Gutenberg, o editor Gutenberg e os seus blocos. E é legal então que você acesse esse site, o link vai estar aí na descrição, para você entender, para você ler a documentação e ver tudo o que ele pode fazer por você. E para instalar e usar o plugin Gutenberg Blocks, Ultimate Gutenberg Blocks, é super tranquilo. Você vem aqui no menu plugins, adicionar novo, para você ir no repositório dos plugins. E aqui na pesquisa, você pode colocar Gutenberg Blocks. Ele vai trazer todos os plugins, porque esse Ultimate não é o único, mas é o que eu mais gosto, porque eu acho ele super completo. E esta primeira opção aqui, o Ultimate, já é o primeiro plugin para você instalar. Aí é só clicar em instalar agora. Ele vai fazer o download, vai fazer tudo o que tem que fazer dentro do WordPress, e vai habilitar o botãozinho de ativar. A partir desse momento, o Gutenberg já está ativado, habilitado e você já pode usar. A primeira vez que você habilita ele, você cai numa tela, onde você escolhe quais blocos você quer deixar habilitado ou não. Eu recomendo que inicialmente você ative todos, porque assim você pode testar e ver qual você vai realmente utilizar. E depois, com o tempo, você vai lá e desabilita aqueles que você nunca vai usar, ou vai usar raramente e tal. Porque isso aí deixa o WordPress mais leve. Então, quanto menos plugins você tiver na sua instalação WP, quanto menos coisas ativadas e habilitadas você tiver, mais rápido o seu WP vai carregar, vai se comportar. Lógico que tem algumas coisinhas ali no futuro, eu quero te falar, como a gente melhora essa performance do WordPress. Mas isso aí vai ficar para um outro vídeo. Agora é só ir no Posts ou nas páginas e criar um novo artigo ou uma nova página. E agora, olha só que legal, quando você vem aqui nos blocos, veja que interessante, se você descer, 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 e aqui nesse roxinho, são os blocos adicionais. São os blocos que o Ultimate, o plugin Ultimate Gutenberg Blocks instalou no seu WP. E aqui você vai ver que tem um monte de coisas legais e diferentes. Olha só, você tem um carrossel de posts, você consegue fazer ali um slide de posts, e aí você define quais os posts, quais os artigos que você quer que apareça nesse slide aqui. Você tem mais um monte de outros recursos que você pode utilizar para criar o layout do seu site baseado no WordPress sem mais nada. Apenas com um tema que seja altamente personalizável, então pode ser um tema em branco, um esqueleto, e através do Gutenberg e dos seus blocos, você cria todo o layout. Então é super legal que você instale, que você teste tudo que ele tem, o plugin, porque vocês vão ver que é super fácil de usar e configurar. Então você instalou, vem aqui e fala, agora eu vou criar um bloco com a minha equipe. E aí você vai colocando a equipe, então você cria o layout, o site, o template que você quiser. E tudo isso baseado apenas em blocos do Gutenberg. Então quando eu falei que foi uma das melhores escolhas possíveis que o pessoal do WordPress fez quando lançou a versão nova do WP, e matou o editor clássico, é por isso. Porque ele facilitou, ele ajudou, e você consegue montar um site utilizando apenas a instalação padrão do WordPress. Meu, é sensacional, eu achei demais, e agora eu quero saber também o que vocês acham. Deixe nos comentários aí se merece uma continuação, porque a ideia, de repente, é eu instalar um tema em branco, um tema esqueleto do WordPress, e montar todo o layout baseado em blocos. Daí se for um conteúdo legal, me fala aí embaixo o que eu faço sim para vocês. E aí, Tecker, curtiu? Agora, como eu falei, deixa nos comentários se merece uma continuação, onde eu vou fazer um site completo com o WordPress, utilizando apenas os blocos do Gutenberg, para a gente montar o layout. E aí, vai em outras dicas, como você acha um template desse esqueleto, ou um template em branco, que você consegue personalizar ele inteirinho. Então, se é legal, se vale a pena, se vale uma continuação, deixa aí nos comentários, que vai ser um prazer produzir este vídeo para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, não esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo com seus amigos, além, é claro, de assinar o canal e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TechCast, valeu! Um, dois, foco, foco, um, dois, foco, foco! Para o carro, para o carro, para a moto, para de passar na rua. Locos, eu vou te dar um... Quem está vindo do clássico, mas... Um, dois, foco, 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 fo